Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yara e sou eu que passo aqui no canal todas as receitinhas para vocês, que eu espero muito que vocês todos gostem de cada receitinha, porque todas são feitas e pensadas com muito carinho para vocês, tá? Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece também, se você gostou aqui do canal, de se inscrever, ativar o sininho, marca lá todas que você vai receber toda a receita que eu gravar aqui para o nosso canal. E ah pessoal, me sigam também lá no Instagram. Bom, agora bora para as receitas. E a receitinha de hoje é maravilhosa. Sabe aquela receitinha que você procura para fazer de petisco um salgadinho bem gostoso? Pois é, é essa receita. Uma bolinha de queijo que dessa forma que eu vou fazer vai ficar deliciosa e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom pessoal, para essa receita, a gente vai precisar de duas colheres de manteiga ou a margarina, que eu já coloquei aqui para derreter. Eu tenho aqui 700 ml de leite e duas xícaras de farinha de trigo, que eu já vou acrescentar aqui e vou dar uma misturadinha com o fuê, para que essa farinha dissolva bem aqui no leite. Aqui também eu já vou acrescentar uma pitadinha de sal, mas pega leve no sal, porque a gente ainda vai colocar dois queijos, tá? Então ó, uma pitadinha de sal. Aqui eu tenho uma pitadinha de orégano, uma colher de sopa de caldo de galinha, esse meu é em pó e tem o cheiro verde, que é opcional, tá? Tanto caldo de galinha, quanto o cheiro verde, é opcional, você coloca se quiser. Mas já garanto para vocês que vai dar um gostinho todo especial, tá? A gente vai colocar aqui esses temperinhos. Vamos misturar também, mas para tirar aqueles gruminhos da farinha de trigo, tá? Pronto. Agora a gente vai levar essa mistura aqui para a panela. Vamos ligar o fogo e vamos mexer até formar uma massa, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então já vou ligar o fogo, vou ficar mexendo e vocês vão acompanhando aí. Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal, a nossa massa já cozinhou e ela fica bem parecida com uma massa de coxinha, ó. Ela desprende assim da panela e agora nesse ponto aqui com a massa ainda quente, a gente vai acrescentar um saquinho de queijo parmesão ralado e 600 gramas de queijo mussarela também ralado, tá? Fica mais fácil assim da gente poder misturar. E agora, por conta de estar quente a massa, a gente vai misturando ainda com a colher, tá? Mistura essa massa com a colher, até que ela dê uma esfriadinha, tá? Senão você vai queimar a sua mão aí. Mas é desse jeitinho mesmo, tá? É a mesma coisa de fazer um pão de queijo que a gente escalda o polvilho. Olha, ela já vai misturando e já vai formando aquela massa de novo, ó. Com os queijos todos misturadinhos aqui. E olha só que massa linda que vai ficando, gente. Esse é o melhor bolinho de queijo que eu já experimentei, sério. O melhor e mais fácil também de fazer, viu? Bom, agora a gente vai deixar dar uma esfriadinha a mais aqui na massa e vai voltar pra sovar ela e agora sim com a mão, tá? Então a gente vai misturar bem misturadinho esse queijo, só que ela precisa dar uma esfriadinha, tá? Então vou cobrir aqui com filme plástico pra que não junte aquela casquinha e aí eu volto com vocês pra gente poder dar uma soltadinha nessa massa. Pronto, pessoal. E a nossa massa já esfriou. E agora eu vou tirar aqui então o plástico e agora a gente vai amassar com as mãos, tá? Pode apertar assim, ó. Bem apertadinho. A massa agora já está fria e ela fica muito gostosa de trabalhar, ó. Vou mostrar. Ó. Bem gostosa de trabalhar, tá? Então agora, depois que a gente mistura bem misturadinho a massa e os queijos aí então a gente vai vir e vai fazer as bolinhas, tá? E você pode fazer bolinhas e também troquetinho, tá? Isso vai depender muito de gosto, tá? As bolinhas, você vai ver aí o tamanho que mais agrada a você e aí aqui a massa é perfeita pra trabalhar, tá? Fez a bolinha já vai reservando em uma travessa pra depois a gente poder então empanar, tá? Então é isso que eu vou fazer agora vou fazer as bolinhas e já volto com vocês Pronto, pessoal a gente já terminou de enrolar aqui então as bolinhas de queijo, né gente? Ela já foi enrolada e também ela já está fria, tá? Então agora a gente vai passar com elas aqui no ovo aqui eu tenho dois ovos e um pouquinho de leite que a gente bateu vamos passar nos ovos na farinha de arroz nos ovos novamente e depois na farinha de pão já acabamos de empanar no ovo e na farinha de arroz e agora, pessoal a gente vai empanar então novamente aqui no ovo e na farinha de rosca já acabamos de empanar as nossas bolinhas de queijo e elas ficaram assim, ó e agora então, pessoal a gente vai colocar o óleo pra esquentar pra gente poder então fritar essas delícias de bolinhas de queijo e sempre fritando de poucas quantidades tá bom? então é isso que a gente vai fazer agora vai fritar as bolinhas de queijo e aí eu já volto com vocês pra mostrar como é que elas ficaram fritinhas pronto, pessoal já acabamos de fritar a nossa bolinha de queijo e ficou assim, ó pessoal, vou dar uma dica pra que os bolinhos não estourem coloque de pouca quantidade e com o óleo mais quentinho, tá? não coloque no óleo frio porque senão ele vai estourar esse bolinho, tá? então, olha só vou partir aqui, ó pra que vocês vejam de pertinho como fica, gente olha esse bolinho de queijo que delícia que fica muito queijudo puxa, puxa casquinha crocantezinha hum, uma delícia, viu? bom, pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de bolinha de queijo se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no Instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau